Entrevista com o treinador Argel Fux após o empate do Botafogo diante do Lombo Zoltino. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius da atividade. Argel, o espírito guerreiro do time em campo hoje chamou a atenção. Com tantos problemas de contusão, foi um empate hoje na subiação? Acho que nós deixamos de ganhar dois pontos hoje aí, o resultado estava na nossa mão. Então, principalmente no segundo tempo, a nossa equipe se organizou, tivemos os problemas de ordem médica, de lesão, de suspensão. Tivemos que tirar o Bolt, que estava perigoso, que ele podia tomar um cartão vermelho e ser expulso. E a gente jogar com o jogador a menos, aí complicado durante o jogo. Então, nós trabalhamos bem, seguramos bem, viramos o jogo, conseguimos envolver o adversário. E acabamos tendo uma falha coletiva, um pênalti, uma falha coletiva nossa, de tomar o gol de empate aos 46, 47 do segundo tempo. Então, nós deixamos hoje aí de ganhar dois pontos. Essa é a grande verdade. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do EG do Gol. Argel, confirmando o VAR no troféu anterior, você é com força total para ser campeão? Ou usar a retornilha para ajudar o time pensando na seleção? Não, primeiro nós vamos pensar aí no jogo contra o Red Bull, que é o jogo importante que nós temos aí no domingo, recuperar todo mundo. Tivemos problemas de lesão, há um desgaste muito grande da maneira que a equipe está jogando, a intensidade que joga, da entrega dos jogadores é muito forte. Então, nós temos que recuperar todo mundo e pensar nesse jogo de domingo contra o Red Bull. E depois, sim, a gente vai pensar na sequência do campeonato. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Argel, você já tinha perdido o Zulha da Muta e agora tem a preocupação com o Richard, que saiu com o Lourdes hoje. Hoje você foi obrigado a colocar o Martínez no ataque, que parece que a principal carenza tem sido mesmo jogadores para o setor de ataque. Foi uma prioridade que você pediu para as contratações agora? E quem são os jogadores que já estão em Ribeirão e já estão acertados para reforçar o link para a seleção? Eu acho que esse não é o momento de a gente falar em contratação. Não acabou o campeonato ainda, nós temos um jogo domingo contra o Red Bull e nós estamos pensando nesse jogo. Nós estamos usando as armas que a gente tem. Quando a gente chegou aqui no Botafogo, nós pegamos o time com um ponto. E esse grupo aí, esse era um desafio meu de recuperar os jogadores, de trabalhar com as peças que a gente tem, de montar um time, de dar um padrão a essa equipe, de fazer com que esses jogadores fizessem gol. E o Martinelli é um jogador que treinou já semana passada na ponta, ele pode jogar. Até acho que ele tem uma facilidade muito boa de jogar na ponta. E tanto que ele acabou fazendo o gol hoje, numa jogada que a gente trabalha muito, que é o cruzamento do lado direito fechando pelo lado esquerdo. Então, deu passe para o cruzamento também, deu passe para o Neto. Então, a gente vai usar o Martinelli aí, principalmente nessa segunda linha, porque ele tem muita qualidade e pode nos ajudar aí nessa parte ofensiva. E sobre contratação, acho que agora não é o momento da gente falar. Nós precisamos pensar no jogo de domingo e depois sim, na hora que acabar o campeonato, a gente vai ver o que vai fazer, qual é os jogadores, qual é a carência, o que nós precisamos contratar. E a gente sabe que precisa contratar. Agora, temos um orçamento e precisamos trabalhar em cima desse orçamento. Agora, claro que se você quer disputar pau a pau a Série C, como a Série C vai ser um campeonato dificílimo, nós vamos ter que dar uma investida boa aí para melhorar ainda mais a qualidade do nosso time. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio C&M. A Jair, a volta da Fulgânia depende da derrota do Santander para se manter na primeira divisão. Estamos no segundo tempo e é torcer para manter o resultado da derrota do time do ABC para já ser garantido? Não, nós não dependemos de ninguém, nós só dependemos da gente. Nós temos 11 pontos, duas vitórias, temos saldo e nós temos um jogo para jogar. Então, a gente não depende de ninguém. Nós dependemos exclusivamente da gente. E vamos fazer o nosso trabalho, a nossa parte. A última pergunta agora para o senhor D. Marcos Andres, K8, Rádio TV. A Jair, o próximo objetivo foi o motivo da chegada. Para o Campeonato Brasileiro da Série C, você cumpre um contrato com o Botafogo para planejar iniciar início para um trabalho com a sua assinatura ou só fala a Série C após a confirmação do Paulo? Não, nós precisamos, não dá para a gente falar em contratação nesse momento, confirmação, planejamento. Não é dessa forma, a gente precisa ter um jogo domingo aí contra o Red Bull e a gente está fazendo nosso trabalho, nosso foco nesse jogo de domingo contra o Red Bull, jogando na nossa casa. E em cima disso buscar a nossa participação, a nossa permanência aí no Campeonato Paulista. Então, nesse momento, nós temos que focar no jogo do Bragantino.